Aqui é o Leandro Pistola e vamos responder uma perguntinha que fica ali na minha orelhinha. Ei, Leandro, eu não tenho esse malte aqui na minha região, na minha cidade, aqui em Marte. Eu posso substituir por esse? Ah, esse lúpulo é muito caro, posso usar esse? O que você acha do cascade? Vamos lá. Vamos falar sobre substituição de ingredientes numa receita. Você pega uma receita, você olha o que está ali, olha o que tem na dispensa, não tem nada igual. Você fala, posso substituir? Então, amiguinho, a resposta para isso vai vir em duas doses. A primeira dose é rápida e curta. Pode substituir? Sim e não. Bom, a segunda dose vem com uma historinha. É uma historinha um pouquinho longa, mas tem um final feliz. Então, senta a bundinha, você consegue, você consegue. Senta a bundinha e aprende alguma coisinha, tá bom? Antes de querer mudar alguma coisa de alguma receita, tal, você quer reproduzir alguma receita que você viu no canal, ou você viu na internet, alguém te passou. Vamos entender algumas coisinhas. Eu vou colocar em frases de efeito, mas eu explico logo na seguida. Nem todo malte é igual. Aliás, nenhum malte é igual. Vamos explicar. Cada malteria tem a sua forma de fazer as coisas. É malte Pilsen? É malte Viena? Malte Payway? Tá, tá bom. É a categoria ali. Mas cada uma faz de um jeito. Cada uma tem um processo diferente, tem equipamentos diferentes. Isso afeta. Cada um tem um fornecedor diferente. Às vezes nem é tão diferente assim. Mas mesmo assim, o que ela faz com ela, a manufatura que ela faz, tem diferença. Eles investem milhões de reais, dólares, francos, sei lá, em desenvolvimento, melhorias, testes, análises. Então, não é igual. E às vezes você pega ali algumas substituições que o pessoal faz e tal, para malte base. Às vezes até funciona. Ah, o Pilsen desce, o Pilsen da outra. Mas para outras já não funciona. Às vezes você pega um Pilsen nacional, que tem aí, é mais baratinho e tal. Daí você compara com o Pilsen importado. Não que, calma, não que eu sou paga-pau ou que, né, enfim, a gente desmerece o produto nacional. Não, tem muita coisa foda aqui. Vulgo a telha do malte. Mas você compara e é diferente. Cada um, a cevada vem de uma região, então, não é tudo igual. Principalmente, malte especial. Daí, puta, a história é longa. Você pega o malte de chocolate de uma malteria e o malte de chocolate de outra, nem a cor bate. Nem a cor bate. Tem outros que a cor bate. Ah, isso aqui, esse caramelo dá essa cor. Esse cristal dá essa. É igual. A gente não está falando sobre cor, cara. É igual no sentido de você tomar. E não é a cor que a cerveja fica, mas o sabor, o aroma que ela vai trazer. Então, é meio complicadinho. Então, tenha isso na sua mente quando você for substituir. Tomar um gole aqui que tem muitas palavras pra ver. Tudo bem que existem algumas tabelas que ajudam nessa substituição, que rodam pela internet. Eu vou até deixar aqui na descrição pra você ver essas tabelas. Mas essas tabelas não fazem jus ao que o malte é. O malte não cabe dentro de uma célula de um Excel. É muito mais do que isso. Porque carrega não só a cor dele. Carrega sabor, dar um. É claro que uma malteria tenta copiar a outra. Porque ela não pode ficar pra trás. Mas ela tem que ir pra frente também. Então, não é tudo igual. Segunda frase de efeito. Lúpulo é outra história. Daí é uma história grande. Por quê? Cara, depende de safra pra safra. De fazendeiro pra fazendeiro. É coisa que a gente tá falando. De coisa que nasce na terra. Sabe a terra? Sabe a última vez que você viu a terra, uma plantação? Então, amigo. Não depende de uma maquininha fazer. Isso aí depende de sol, irrigação, adubo, fertilizante. Vem de um monte de coisa. Isso varia num piscar de olho. Entendeu? Então, o casquete que você compra hoje, pode ser totalmente diferente do da safra passada. E, às vezes, tem diferença no próprio lúpulo, dentro da mesma fazenda, de hectare para hectare. Tanto é que tem cervejaria que compra tanto lúpulo, mas tanto lúpulo, que ele tem privilégio. Ele chega primeiro. Ele escolhe o lote que ele vai querer. Ah, esse centênio aqui desse lote B não tá legal quanto o lote A. Vou pegar mais do A. Entendeu? É nesse nível. A competição por lúpulo é tão acirrada que tem cervejaria que compra mais, manda mais. Daí você pega de um importador que pegou o lúpulo do Oregon. O outro pegou o lúpulo não sei das quantas. Cara, vai ter diferença. Não tem jeito. E também tem diferença na questão de como cada importador lidou com o lúpulo. Como é que ele trouxe isso, trouxe cadeia refrigerada, tá armazenado ali, congeladinho, tal, livre de oxigênio. Como é que tá lá no bruxope? O cara soube armazenar bem, cuida bem dos insumos que ele vai te entregar. Às vezes você tá vendo uma receita que o cara tá falando que é aquele citra, fica aqui esse aroma. Você usa o seu, você fala, não tem nada. Ou, não tem essa fruta que ele tá falando que tem. Ah, porque a receita tá errada? Ou porque o lúpulo é diferente? É por causa que o lúpulo é diferente. Terceira frase. Levedura nem se fala. Aí a história é mais doida ainda. Claro que existem alguns estilos de levedura, vai, algumas famílias ali de um, leveduras americanas que tem um perfil mais neutro, tal, as leveduras Lager também, um perfil neutro, tal, que meio que dá pra você utilizar de um laboratório ou de outro, tal, de um fornecedor ou de outro, meio que dá. Mas mesmo assim, se você pegar lado a lado, você vai conseguir perceber diferenças. Claro, você tem que ter um pouquinho, um pouquinho de expertise ali, mas você vai perceber a diferença. Se falarem que tem diferença, se não falarem, talvez você nem perceba. Mas, quando a gente parte pra estilos que já tem uma complexidade de aroma, tem muito mais informação, cara, a levedura belga de um e a belga de outro, você vê nítida a diferença. Ah, não quero usar essa Levitec aí, não sei, eu não acho essa Levitec, vou pegar a outra lá. Vai ficar igual? Não vai ficar igual. Não tô falando que vai ficar ruim. Calma, a gente vai chegar no final feliz. Calma, Padauá, a gente vai chegar lá. Mas saiba que tem muita diferença, principalmente pra estilos complexos. E a última frase de efeito é o seguinte, água. Um 90% já vai estar diferente. Ou seja, 90% da sua cerveja já vai estar diferente. Ponto. 90% da receita é água, cerveja é isso. Então, você já não tem o mesmo perfil de água do cara, vai dar diferença. Não tô falando que a Brahma de Agudos é melhor por causa disso. Aliás, grandes cervejarias, eles tratam a água nos PPM dos PPM. Então, a água vai ter, assim dizem, eu acho que sim, vai ter o mesmo perfil com todas as plantas de fabricação. Porque eles querem ter o mesmo produto, afinal de contas. Então, eles tratam hardcore. Mas pro cervejeiro artesanal caseiro, principalmente, cara, você não vai conseguir esse nível de sofisticação pra reproduzir uma receita tal que o cara fez e você viu. Eu quero essa receita, eu tomei a breja do cara, ele me passou a receita, vou fazer. Vai ficar igual. Não vai ficar igual. Aliás, nunca nenhuma cerveja sua vai ficar igual. Mesmo que você repetiu a receita, não vai ficar igual. Porque as coisas mudam. Mas isso não é ruim. Chegando no final feliz, isso não é ruim. Você tem que abraçar os seus ingredientes que você encontra, que você consegue ter acesso. A água que você tem acesso, a água que você utiliza. Você tem que abraçar aquilo e tirar o melhor daqui. Beleza? Você tira o melhor. Saiba extrair. E você vai fazendo várias receitas e ajustando e tal. E, cara, você vai conseguir resultados excelentes. Foi assim que estilos cervejeiros surgiram. Porque a água de uma região era diferente da outra. O cara falou, ó. É, fazer com essa água aqui. É a água que eu tenho. Eu não vou importar água. Eu não vou ficar mexendo. Claro que antigamente o pessoal não mexia mesmo. Mas isso surgiu uma diversidade maravilhosa. Você pensa assim, numa German Pilsner, numa Dortmund exporter, numa Bohemian Pilsner. Em tese não tem tanta diferença assim, cara. Não tem. A questão do malte, do lúpulo. Cara, se você for ver mesmo, é tão sutil. Mas o que faz diferença é a água. Faz uma diferença do caralho isso daí. Isso é bacana. Cada cervejeiro adotou os insumos da sua região e fez um negócio autoral e fez um negócio foda. Então você tem que pensar nisso. Porque, afinal de contas, o objetivo não é copiar uma receita. Não é reproduzir e tal. Não é fazer algo industrializado, enlatado, sabe? É fazer algo autoral, algo seu. Algo com a sua marca. Então, cara, quer substituir? Substitui. Mas só sabe o que você está fazendo. Ah, esse malte parece que é parecido e tal. É, vai, cara. Vai, substitui. Ah, eu quero usar outra levedura. Usa, meu Deus. Eu não vou ser o fiscal das minhas receitas. Falar... E o pessoal fica perguntando. Às vezes você não sabe. Mas o pessoal fica perguntando. Olha, essa Summer Day aqui, posso usar outra levedura? Cara, pode, velho. Pode, pode. Usa. É open source. Usa. Usa como base para você desenvolver algo seu, rapaz. Entendeu? Você pega o do outro, faz o seu e pronto, é seu. Não é mais meu. Substitui, brinca, aprende. Tá? E não fica toda hora ali. Ah, posso mexer isso. Cara, vai. Eu aprendi muito sobre cerveja experimentando. Experimentando aos pouquinhos, né? Não vai experimentar tudo de uma vez. Tacar um quilo de malte cristal lá na receita. Vai experimentando, vai vendo e tal. E no copo. O copo é o juiz. Então no copo você vai falar. É, ficou uma bosta. Ficou uma bosta. É, vou parar com essas ideias de idiota. Vou fazer a receita normal, né? Eu vou achar um substituto à altura daquela receita. Então saiba os ingredientes que você está utilizando e entenda que não vai ficar igual. E nem precisa ficar igual. Precisa ficar? O quê? O quê que precisa ficar? Não falou ainda. Tem que ficar bom. Não tem que ficar bom. Não é pra ficar igual. Porra. E vai que tá uma bosta. Você não sabe? Só vê uma foto, um vídeo. Não. Fica bom mesmo. Fica bom sim. Fica bom sim. Mas o objetivo é que fique bom pra você, cara. É um hobby. É algo que você vai desenvolver. Algo com a sua natureza. Pode substituir. Saiba o que você está fazendo. O importante, se mexer na receita ou não, não é isso que vai fazer a cerveja ficar boa. Ou fica ruim. Que você sabe. Você sabe o que faz a cerveja ficar boa de fato, né? É o quê? São os cuidados na sanitização, na eração do mostro, o cuidado com a levedura, o cuidado com a fermentação. Isso que define se a cerveja tá realmente boa. Por quê? Nas palavras do Deus Cervejeiro, Jamil Zeynerchef, uma receita boa, mal fermentada, não chega aos pés de uma receita ruim, bem fermentada e redondida. Então o que adianta você ter uma receita, ah, tá com esmalte foda, com esmalte inglês, tal, investir uma bica, ó, dry hop, vai ser xílio, se você cagou na hora de fermentar. Ah, o jogou a levedura, o moço tava muito quente ainda, não cuidou da aeração, não cuidou da temperatura. O que adianta? Então, ó, cuida do importante. A receita, beleza, a gente vai cuidar da receita, a gente vai ajeitar, mas o mais importante é você saber fermentar essa tranqueira, fazer ela bonitinha, arredondinha. E daí você vai ter o quê? O que você merece no copo. A cerveja só entrega o que você merece. Mereceu, cuidou dela, tratou com carinho? Ela te trata com carinho. E se você quiser entender mais, se aprofundar nesses paranauê, entender o que você tá fazendo, entender a substituição que você tá fazendo, o que que você faz? Fala! Fala pra eles, Martelinho! Fala! O que que você faz? Você vai em cursos.cervejafácil.com. A nossa plataforma online tem desenvolvimento cervejeiro. Ali a gente pega as pessoas que realmente estão interessadas em se aprimorar, aprender pra valer. E daí a gente tem curso até iniciante, o cara começar do zero a fazer cerveja. E também o curso que eu queria falar hoje pra vocês, que é o de desenvolvimento de receita. Um curso fantástico, que a gente vai ir matéria-prima, matéria-prima, entendendo como você pode analisar cada uma delas. Então, como você pode tirar o melhor delas? A gente vai dar um instrumento pra você começar a fazer isso. E, a partir daí, se desenvolver e entender cada diferençazinha de malte, por exemplo. E entender os lúpulos, entender os componentes, saber ler uma tabela ali que fala as informações dos lúpulos e saber tirar o melhor deles. E, depois disso, é desenvolver a sua receita, pegar uma base de uma receita legal e fazer com a tua cara. É isso. É isso que eu tinha que falar. Respondi? Então, beleza. Então, tá aí o vídeo, você vai deixar seu like aí, senão eu vou te pegar na rua. E, se você perguntar se pode ou não pode substituir, vai receber martelada. Porque esse vídeo já deixa claro. Tá bom? É isso. Pode ir embora. Falou.